O Brasil tem mais pessoas acima do peso do que a média mundial, BBC. Ministério da Saúde revela que 51% da população brasileira está acima do peso. O Brasil possui 43 milhões e meio de mulheres acima do peso ou obesas, e esse número cresce dia após dia. Algo está errado, você não acha? O objetivo dessa série de vídeos é acender uma luz nessa escuridão chamada desinformação. E muito cuidado, você com certeza está sofrendo sérias consequências devido a essa desinformação. Os próximos minutos desse vídeo serão reveladores para você que é mulher e quer emagrecer definitivamente com saúde e ter uma vida incrivelmente saudável. Olá, o meu nome é Patrick Rocha, eu sou mais conhecido entre minhas pacientes e alunas como Dr. Rocha. Eu estou aqui falando com você porque eu acredito que as mulheres com as informações corretas podem emagrecer de uma forma definitiva, saudável e sem sofrimentos. E quando você alcança um corpo ideal, um corpo saudável, um corpo em equilíbrio, você se torna mais livre, mais feliz, com mais energia e com autoestima inabalável. E talvez você esteja se perguntando, quem sou eu? Bem, como eu disse, eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, sou escritor, eu sou diretor do INEODOC, que é o Instituto Nacional de Estudos da Obesidade e Metabolismo, e também fundador do projeto Viver Magra. E nessa série de vídeos, eu vou mostrar para você como emagrecer de forma saudável e definitiva em 7 semanas ou menos, sem ter que controlar a quantidade de comida que você come ou passar horas se exercitando em academias. Sim, eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. E você tem todo o direito de pensar assim. Eu te entendo perfeitamente. Se eu não tivesse visto isso acontecer com dezenas de pacientes e alunas aqui no Brasil, e se eu não fosse médico com o nome Azelar, eu também pensaria sim. Eu gostaria de continuar de te fazer um alerta. Talvez você fique um pouco chocada com as informações que eu preparei para você nesse vídeo. Principalmente porque nós estamos cercados de mitos e mentiras quando o assunto é emagrecimento. Assista esse vídeo até o final que você vai entender exatamente o que eu quero dizer com isso. Se você é mulher e tem dificuldade para emagrecer, se já está cansada de não conseguir usar as roupas que você tanto gosta, se você já tentou diversas dietas e não conseguiu emagrecer, ou mesmo se você tem gordura localizada, celulites e não consegue se livrar delas, essa série de 4 vídeos eu fiz especialmente para você. Imagine por um instante você emagrecendo sem contar calorias, se alimentando muito bem, sem ter que controlar a quantidade de comida no seu prato, sem peso na consciência e acordando todos os dias com muita energia e disposição, recebendo elogios de amigas, marido ou namorado, suas amigas perguntando o que você anda fazendo. E o melhor, ao chegar em casa você se olhar no espelho e se sentir muito bem, com orgulho do seu corpo, se sentindo renovada, equilibrada e saudável. Muito bom, não é mesmo? E eu não estou falando de exercícios estranhos, de pílulas milagrosas, de se matar em academias, de ficar sem comer ou mesmo de dietas da moda. Até porque eu sei que você já está cansada disso. Eu estou falando de um emagrecimento real, de um estilo de vida, de um emagrecimento saudável, sem dietas e sem efeito sanfona. Um estilo de vida, por exemplo, como o da Maria Cândida, que deixou esse comentário. Boa tarde, eu sou Maria Cândida, esteticista e gostaria de compartilhar com todos a minha satisfação. Eu sou prova viva de um resultado de muito êxito. Eu consegui emagrecer 11 quilos em apenas um mês. Eu saí dos antigos 75 quilos para 64 e eu não estou ganhando mais quilinhos extras. Muito bom Maria, parabéns pela sua conquista. Veja esse outro comentário da Angélica Said. Super animada, 5 quilos a menos desde o início do projeto. Obrigado Dr. Rocha, Heuri e todas as meninas. Que bacana Angélica, eu fico feliz pela sua conquista. Agora veja o comentário da Michele Oliveira. As pessoas estão vendo a diferença. Eu estou indicando o projeto para minhas amigas. E realmente de tudo que eu já fiz está sendo sensacional. Está dando resultados mesmo. E o mais importante, perdendo 1 quilo por semana, como está acontecendo. E eu me sinto cada semana mais motivada e quero perder mais e mais. Dr. Rocha terá minha eterna gratidão por tudo que tem feito para mim. O seu projeto revolucionou a minha vida. Parabéns Michele, parabéns pela generosidade em compartilhar os seus resultados. Muito bom, não é mesmo? Emagrecer de forma natural, definitivamente, sem contar calorias, sem controlar a quantidade de comida do seu prato. E o melhor, se alimentando com alimentos deliciosos e nutritivos. Assim como fez a Andressa. Olá pessoal do projeto Viver Magra. Bom, eu tenho que dar um depoimento aqui e dizer como foi o projeto na minha vida. Eu posso dizer que foi encantador, porque de tudo que eu já havia experimentado, eu não tinha visto nada que me trouxesse um resultado plausível. Aquilo que eu falasse, não, está dando certo. Só para vocês saberem um pouquinho da minha história. Já tomei vários remédios, já tive vários problemas com remédios controlados, várias dietas frustradas e nada, nada, nada de emagrecer. Aí eu recebi o convite do Dr. Rocha, aceitei o desafio e entrei para o projeto Viver Magra. Sete semanas, sete quilos. Estou muito feliz, muito satisfeita. Ainda vou continuar, vou manter ainda essa minha meta, porque agora eu sei que eu posso, eu sei que é confiável. Como diz o Dr. Patrick, é a boa ciência provando que a gente é capaz. Então, eu primeiro tenho que agradecer a Deus por ter colocado vocês na minha vida, por ter tido a oportunidade de conhecer esse projeto e de pessoas sérias e engajadas mesmo em ajudar mulheres assim como eu a perder peso. Então, eu agradeço a vocês, estou muito, muito feliz, embora que ainda tenha mais peso ainda aí para frente para perder. E que Deus abençoe vocês e que muitas mulheres possam vir ter acesso a esse conteúdo riquíssimo, no qual eu pude ter essa oportunidade. Um beijo. E meu objetivo nessa série de vídeos é mostrar que você também pode emagrecer definitivamente, seguindo passo a passo, sem complicação, de forma simples. Mas antes de gravar e te enviar essa série de vídeos para você, deixa eu rapidamente te mostrar uma coisa. Eu estou falando aqui de Jericoacoara, Ceará, o lugar com as praias mais bonitas do Brasil. A terra do sol, das praias, do bronze e da culinária tradicional cearense. Um lugar lindo e inspirador. E todos os dias, exatamente no pôr do sol, eu vou até essa praia que você está vendo para respirar um ar puro, meditar e até mesmo pensar em novos conteúdos e projetos. E eu prezo muito por esses momentos de equilíbrio, qualidade de vida e a saúde que eu desfruto hoje, junto com a minha família. Mas nem sempre foi assim. Desde muito novo, eu sempre quis ser médico. Não apenas por ser de uma família tradicional na área de saúde, como minha irmã que também é médica, a minha mãe que é enfermeira, enfim. Eu sempre fui encantado pela missão do médico em recuperar a saúde de uma pessoa e fazer ela voltar a viver com liberdade, a sorrir e parar de sentir dores. Essa missão e essa responsabilidade eu abracei para minha vida e isso me emociona até hoje. Isso me motiva a tratar cada paciente de forma especial, de forma individualizada, com carinho e respeito pela dor que ele sente naquele momento. E eu sempre fui apaixonado por emagrecimento e nutrição e pela transformação que ela pode causar na vida de uma mulher. Porque nessa área eu lido diretamente com a felicidade das mulheres. Isso é muito gratificante. Ajudar uma paciente ou aluna a perder 12, 16 ou até mesmo 28 quilos me traz a certeza de que essa é realmente a minha missão de vida. E durante seis anos eu trabalhei nas principais clínicas e nos mais renomados centros de emagrecimento aqui no Brasil, além do meu consultório particular, atendendo dezenas de pacientes todos os meses. Mas há alguns anos atrás, ao atender essas pacientes que queriam emagrecer, eu percebi uma coisa. Ao utilizar métodos tradicionais, como comer alimentos com poucas calorias, se alimentar de 3 em 3 horas, fazer exercícios diários, dentre outras recomendações cansativas que você já conhece, todas as minhas pacientes simplesmente estavam voltando meses depois das consultas, desmotivadas e dizendo que haviam engordado tudo novamente e muitas vezes estavam ainda mais pesadas. Elas vêm ao meu consultório chateadas, pois estavam comendo menos, ingerindo menos calorias, se exercitando em academias, exatamente como os métodos tradicionais orientavam e simplesmente chegavam a um ponto que não conseguiam mais emagrecer e engordavam tudo novamente. Além de perder tempo, energia, dinheiro e muita saúde. Eu comecei a observar que isso acontecia com frequência, comigo e com outros colegas de profissão. Isso foi mais que suficiente para eu entender que tinha algo de errado, que aquele método tradicional que você usa hoje tinha algo de errado. Eu comecei a me perguntar por que as pessoas tinham que sofrer, passar fome, se matar em academias para emagrecer. Isso estava completamente errado na minha cabeça. Mas eu não encontrava respostas, mesmo perguntando para outros profissionais e fazendo pesquisas em universidades aqui no Brasil. Eu achei isso inaceitável, pois não fazia sentido para mim. Eu vou te contar algo que apenas poucos amigos meus sabem. Mas eu fiquei tão frustrado com tudo isso que eu cheguei ao ponto de quase abandonar tudo e mudar de área. Afinal, isso mexeu com a minha autoestima como médico. Até que certo dia eu decidi parar de pesquisar as respostas dessas perguntas aqui no Brasil e mergulhei a fundo em pesquisas internacionais. nas principais e mais renomadas universidades do mundo, como Stanford, Harvard, Universidade de Oxford, MIT, dentre muitas outras. Eu estudei de forma exaustiva centenas de artigos científicos. Até que um dia eu encontrei o que tanto procurava. Eu descobri que aqui no Brasil nós estamos focados em dietas e métodos de emagrecimento do século passado. Dietas tradicionais totalmente ultrapassadas e que estão acabando com a sua saúde e engordando milhões de mulheres brasileiras. E sabe como eu descobri isso? Eu encontrei mais de 10 mil artigos científicos que comprovam cientificamente que tudo o que fazemos hoje não funciona e que são verdadeiras abobrinhas. Ou seja, passar fome, contar calorias, se matar em academias, não emagrece. E vão apenas aumentar o seu sofrimento, diminuir sua energia. E em poucos meses, no primeiro tropeço que você der com essas dietas, a gordura vai voltar. Inclusive eu fiz questão de listar alguns desses artigos científicos abaixo desse vídeo. E você pode baixar em seu computador caso tenha interesse em ler. Eu apenas adianto que eles estão em inglês e são um pouco complexos. Mas essa é uma forma de mostrar pra você o meu comprometimento com a verdade. O mais importante é você entender que tudo o que assistimos em televisão, blogs, revistas, tudo isso é completamente ultrapassado e não emagrece de verdade. Simplesmente não funcionam. E talvez você esteja se perguntando, Doutor Rocha, por que essas informações ainda não chegaram no Brasil? Simples, existem indústrias bilionárias que não querem que essas informações cheguem até aqui. E a principal delas é a indústria alimentícia. Mas antes de explicar melhor isso, deixa eu mostrar pra você o que eu descobri nesses estudos. Pra você entender de uma forma bem simples, eu quero explicar como o seu corpo funciona. O seu corpo funciona exatamente como uma fogueira. Você tem o fogo e o combustível, que são os alimentos que você come. E esses alimentos mantêm esse fogo alto e aceso, mantendo o seu corpo em equilíbrio, com energia e queimando gordura 24 horas, independente de você tomar anticoncepcionais há anos ou mesmo que esteja entrando na menopausa. Quando você fornece combustível de qualidade, como boas proteínas, carboidratos fibrosos, frutas com baixo nível de frutose, dentre outros alimentos densos em nutrientes, com alto índice de energia e qualidade, o fogo aumenta. E você cada vez mais queima gordura, se mantém magra, saudável e com os níveis hormonais todos em equilíbrio. Mas aí é que está o grande X da questão. As dietas tradicionais e os métodos que vemos em todos os lugares dizem que você tem que fechar a boca e comer alimentos com poucas calorias de 3 em 3 horas. E a grande verdade é que se você comer pouco, de 3 em 3 horas, e comer os alimentos errados, como carboidratos ruins, proteínas pobres em energia, frutas diversas com alto nível de frutose, cereais, alimentos diet, alimentos light, dentre outros alimentos ruins, o que vai acontecer é que a sua fogueira irá apagar, pois você não está fornecendo combustível de qualidade para o seu corpo. E o que vai acontecer? O fogo para de queimar gordura e você entra em um modo de reserva. O seu corpo vai acumular gordura dia após dia e você vai engordar. E com isso, seus níveis hormonais ficarão todos desregulados. O seu corpo ficará inflamado. Você se sentirá inchada, mesmo que você coma pouco e de 3 em 3 horas. Isso acontece independente de você comer torradinhas light, barrinhas de cereal, pão integral, não importa. Você irá engordar 24 horas por dia. Afinal, o seu metabolismo estacionou e parou de queimar gordura. E é nesse momento que entra o abalo emocional, as críticas, a baixa autoestima, o desânimo, o desconforto, a falta de energia e o peso na consciência. E muitas mulheres acabam desistindo e se cansam de tentar emagrecer. E acabam tendo como maior inimigo o espelho, a balança e o guarda roupas. Afinal, todas as roupas ficam apertadas e o seu número muda todos os meses. Provavelmente você já passou ou passa por tudo isso, certo? Tudo isso mostra que quanto mais dietas tradicionais ou dietas da moda você faz, mais você irá entupir o seu metabolismo e maior será a dificuldade que você vai ter para emagrecer, causando sofrimento e falta de motivação para perder peso. Isso é gravíssimo! Essas são apenas algumas das dezenas de descobertas sobre o emagrecimento verdadeiro que eu quero que você saiba. E baseado nesses estudos científicos sobre emagrecimento, fitness e psicologia, eu comecei a aplicar essas técnicas em minhas pacientes e o resultado foi imediato. E imediatamente eu pude ver no corpo dessas mulheres a transformação. Afinal, essas pessoas puderam começar a se alimentar muito bem, fazer poucos exercícios de forma estratégica e conseguir emagrecer. E o melhor, com muita saúde e energia, perdendo 12, 25 e até mesmo 30 quilos dependendo da pessoa. Agora imagine por um instante, você se exercitando em casa no máximo 15 minutos por dia, 3 vezes por semana, sem passar fome, sem sofrer. Se alimentando muito bem. Comendo uma comida gostosa, nutritiva, sem ter que se preocupar com aumento de peso. E ainda queimar toda aquela gordura localizada que você detesta. Podendo comprar roupas com números menores do que você usa hoje. Ganhando energia, acordando todo dia com muita disposição, elevando a sua autoestima e sendo muito feliz. Muito bom né? Ou seja, comendo muito bem, se exercitando menos, mas de forma estratégica. Agora é o seguinte, esse vídeo já está ficando bem extenso e eu não quero que ele fique cansativo para você. E sim, eu sei que ainda faltam muitas peças nesse quebra-cabeças. Mas eu estou aqui exatamente para mostrar para você esse novo caminho. Mas atenção, fique muito atento ao próximo vídeo dessa série. Porque nele eu vou falar sobre a sua genética e como ela interfere diretamente no seu emagrecimento. Será que mesmo tendo pais ou avós acima do peso, isso torna você refém da sua genética? Eu vou responder essa pergunta no próximo vídeo. Além disso, eu quero revelar 4 mitos e erros que cercam você o tempo todo, te impedem de emagrecer e o pior, prejudicam a sua saúde. Também eu vou te ensinar como já começar a perder peso usando apenas 2 alimentos estratégicos, excelentes para queima de gordura. Inclusive, um desses alimentos é muito fácil de encontrar e é um termogênico natural, mas que infelizmente não é muito divulgado. E por último, eu irei explicar como emagrecer em 7 semanas ou menos, acelerando o seu metabolismo sem sair de casa, independente da sua idade ou do seu peso. Não importa. E eu não estou falando de pílulas milagrosas, exercícios malucos, ficar sem comer ou mesmo dietas da moda. Eu estou falando de ciência, de técnicas comprovadas pela ciência das maiores universidades do mundo e que eu levei anos para descobrir e que agora está ao seu alcance. Esse conhecimento será um divisor de águas na sua vida. Agora é o seguinte, eu quero finalizar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você gostou do conteúdo do vídeo? Se a vozinha dentro da sua cabeça disse que sim, eu quero te pedir somente duas coisas. Primeiro, deixe um comentário abaixo dizendo o que você achou. Eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários pessoalmente. A segunda coisa que eu te peço é para você fechar os seus olhos e pensar em alguém que você conheça, que seja uma mulher que esteja tendo as mesmas dificuldades que você está tendo em perder peso e que ao compartilhar esse vídeo, ele possa causar um impacto positivo na vida dela. Mas se ninguém vier na sua cabeça, não tem problema. Basta postar no mural do seu Facebook. O importante é compartilhar. Bem, é isso. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Olá, Dr. Rocha. Tudo bom? Meu nome é Marilene Perusso. Eu quero dizer que o meu maior prêmio foi ter conhecido vocês, ter participado desse grupo. Eu emagreci tudo o que eu precisava. Eu estou me sentindo ótima. Eu estou me sentindo leve. Eu estou satisfeita comigo. É difícil explicar. Só quero dizer que o prêmio, o maior prêmio foi ter conhecido vocês. Que eu estou muito leve. Eu estou com muita saúde. Eu estou me sentindo como jamais imaginei que um dia eu ia me sentir. Eu joguei fora todos os remédios que eu tomava. Eu só ia ao banheiro, às vezes, cada três dias, uma vez por semana. O meu ritmo de vida voltou a ser perfeitamente normal. Eu me alimento. Eu não sinto fome. Eu já passei mais de 16 horas sem comer e eu não sinto absolutamente fome. Eu não sinto nada. É maravilhoso, perfeito. Eu nunca imaginei que um dia pudesse aparecer uma pessoa e que me dissesse vira a tua vida de barriga para baixo. Faça tudo. Exatamente o contrário do que tu está fazendo. Que vai ser perfeito. Tu vai se sentir bem. Eu quero agradecer a mim por ter acreditado em você também. Porque eu sou muito do tipo que não acredita muito. Hoje em dia as pessoas são muito de pensar em si mesmas. Mas eu acreditei em você. Fiz exatamente o contrário do que eu sempre fiz. Todos os regimes nunca deram certo. E agora eu estou do jeito que eu quero. A minha família entrou totalmente. Está difícil ainda. Meu neném tem 5 anos. Está difícil tirar tudo dele. Mas aos pouquinhos ele mesmo vai tirando as coisas doces. Ah, mas isso eu não quero. Eu não gostei disso. Sabe? É maravilhoso. Meu marido às vezes diz Bah, mas eu não estou com fome hoje. Já está na hora do almoço. É inacreditável que ainda existam pessoas boas nesse mundo. E que ajudam a gente. E eu quero agradecer. Eu quero imensamente agradecer. Dizer que eu estou realmente muito bem. Eu emagreci. Não preciso mais emagrecer nada. Agora é só manter. E eu acho que isso agora indo para a academia. Que já amanhã já vai ser. Depois de ter assistido esse último vídeo. O módulo 6. Eu já posso então. Já. Saber como. Ir para a academia. Já como me. Acho que o personal vai ficar meio que. Né. Mas já. Vou dizer para ele. Ó. Eu quero que seja assim. Do meu jeito. Do jeito que o meu médico me instruiu. E com certeza eu vou chegar. Aliás. Eu já cheguei onde eu queria. Eu me sinto saudável. Isso não tem preço. Saúde não tem preço. Este é o maior prêmio que eu quero. Que eu consegui. E graças a vocês. A ajuda de todos vocês. Muito obrigado. Estou perfeitamente saudável. E minha família. Também. Eu quero agradecer imensamente isso. Saúde não tem preço. E se eu conseguir. Que mais pessoas. Que eu puder. Sabe. Dizer. Olha. Doutor Rocha. Procura o doutor Rocha. Ele é perfeito. Eu vou indicar com toda a minha certeza. Porque. É. É. É inexplicável. Eu estou com saúde. Eu me sinto. Com saúde. Isso. É. O mais. Importante. É o maior prêmio. Eu posso repetir um milhão de vezes isso. O melhor prêmio que eu pude ganhar. Foi. Conhecer vocês. E isso. Jamais esquecerei. E o meu ritmo de vida. Será outro. Exatamente. Do jeito. Que comecei. Quando conheci vocês. E que mudou rapidamente. Meu. Meu corpo já. Não tem. Aquelas. Vontades. Sabe. Aquela fome. Aquelas. Aquelas. Eu estou perfeitamente saudável. Eu posso dizer. Não. Eu não quero isso. Não. Eu não quero. Eu estou bem assim. Isso. Não tem preço. Vocês não podem imaginar. Como isso. É maravilhoso. Muito obrigada. E até mais. Meu nome é Patrícia Bahia. Tenho 39 anos. E estou aqui. Para falar sobre a experiência. Fazer parte do projeto Iver Magra. Eu sempre tive problemas. Para. Com emagrecimento. E fazia dietas. Entrava em academias. E. Desde os 11 anos. E. Não via resultados. E acabava. Desestimulando. E desistindo. Entretanto. Após o nascimento. As minhas duas filhas. Eu perdi o controle do peso. Passei a sentir dor no corpo. E em disposição. A ponto. Não consegui brincar com a minha filha. Mais nova. Eu não tinha mais a disposição. E isso. Me deixou muito. É. Muito triste. E fora isso. Eu tive dificuldade inspiratória. Tinha lentidão. Eu não tinha aquela disposição. De trabalhar. E. Me senti disposta. O que acabava. Prejudicando. Meu. Meu. Desenvolvimento. No trabalho. A partir daí. É. Eu adentrei. Nesse projeto. E. Conheci outras meninas. Que como eu. Queriam. O mesmo objetivo. Não só de emagrecer. Mas. Ser magra. E. Saudável. Recebi orientações diversas. Diárias. Praticamente. Com alimentação. Sobre alimentação estratégia. O movimento afetivo. Com. É. Professor. Com. O Dr. Rocha. Com o Henry. E. Em apenas. Cinco semanas. Eu perdi. Quatro quilos. E. Com. E. Uma. Curiosidade. A mais. É. Que a minha filha. Começou a seguir a dieta. Ela. Passou a perder. Nesse mesmo período. Que eu. Nove quilos. O que. Para mim. Foi espantoso. Foi. Bem assim. Inesperado. Eu. Estou muito feliz. Por. Por. Estar no projeto. É. Estou muito grata. Ao Dr. Rocha. A Henry. E. Também. Ao educador físico. Que nos deu. A orientação. Que precisávamos. Para. Para. Seguir adiante. 是不是. Em busca da minha saúde. Da saúde da minha família. Música Olá pessoal do projeto viver magra. Bom. Bom, eu tenho que dar um depoimento aqui e dizer como é que foi o projeto na minha vida. Eu posso dizer que foi encantador, porque de tudo que eu já havia experimentado, eu não tinha visto nada que me trouxesse um resultado plausível, aquilo que eu falasse, não, tá dando certo. Só pra vocês saberem um pouquinho da minha história. Já tomei vários remédios, já tive vários problemas com remédios controlados, várias dietas frustradas e nada, nada, nada de emagrecer. Aí eu recebi o convite do Dr. Rocha, aceitei o desafio e entrei pro projeto Viver Magra. Sete semanas, sete quilos, tô muito feliz, muito satisfeita, ainda vou continuar, vou manter ainda essa minha meta, porque agora eu sei que eu posso, eu sei que é confiável. Como diz o Dr. Patrick, é a boa ciência provando que a gente é capaz. Então, eu primeiro tenho que agradecer a Deus por ter colocado vocês na minha vida, por ter te dado a oportunidade de conhecer esse projeto. e de pessoas sérias e engajadas mesmo em ajudar mulheres, assim como eu, a perder peso. Então, eu agradeço a vocês, tô muito, muito feliz, embora que ainda tenha mais peso ainda aí pra frente pra perder. E que Deus abençoe vocês e que muitas mulheres possam vir ter acesso a esse conteúdo riquíssimo, no qual eu pude ter essa oportunidade. Um beijo! E que Deus abençoe vocês e que muitas mulheres possam vir ter acesso a esse conteúdo.